O que é o Highlight aí do Fragstaff? O que é o Highlight? Mike Tyson Highlights Faz dois passos para trás. Vamos com um pouco de direitos. Agora um lado, ele está subindo! Mike Tyson envia o Mike Jamison para o mat. Jamison está fazendo, neste ponto, o que eu acho que deve ter sido feito no primeiro gol. Ele só tirou a direita e a esquerda. E um lado, Jamison, Joe Cortes, o referente com um conto de Jamison. O segundo ponto de jogo. Aqui na segunda round, em volta na linha. Jamison quer continuar! A direita de Young. Nossa Senhora! E abaixo vai o Mark Young. Um brilho, um pequeno phantom. Ele está vindo. Está terminado. O que é o Salsmo? 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 O Salsmo? O Salsmo? O que é o Salsmo? O Salsmo? O que é o Salsmo? O Salsmo? O que é o Salsmo? O que é o Salsmo? O Salsmo? O Salsmo? O que é o Salsmo? O que é o Salsmo? O que é o Salsmo? É isso. O Salsmo? O que é a máquina, pô? Ele tem um caçudo, ele tem um caçudo também, hein? Ele entrou de novo. Depois viu fluid, fogo também. Ele está bem dentro de um minuto. Laptop, boa noite. Que ótimo caçudo. Tem um mandatório. Ele tem que ver ele agora. P***** que pariu, filho! 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ele está fora. E isso é o que o Proto esperava. Tá muito caro. Tamanho. Só tinha uma máquina de batidas. A primeira mão de Mike Tyson. E foi um um percoço. Que golpe. Não tem a força. Tem uma espalha. Que golpe. E o gol foi derrubado. Olha isso. Tem quase os caras de otário. Vai cair de novo. Toma. Vai cair de novo. Nem parece que ele defende. Não mano. Parece que ele só bate. Ele só se importa em bater. Porque ele é melhor que todo mundo. Parada essa. Olha lá. Ele vai dentro. Vai esquivando. E depois vai soltar o braço. Nossa. Mano, o maluco é uma máquina. O Muhammad Ali foi melhor que o Mike Tyson. É bem mais antigo. Foi o melhor. Legal. Olha a história. Mas mais sinistro de trocação assim. Que nem o Mike Tyson. Tipo assim. Caralho. Vai pra dentro. Foda-se. Foi mais pra assim. Esperir. Mais tático. Mais golpe na hora certa. Tá ligado? Deve ser mais pra lá. Ele foi despeitado. 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 10. Ele não ganhou o número. No final. Um despeitado. Um disparaço. Dois do Reed. Dois do Dr.ис Clique. Linha de cintura. Acabou. Demonstrativo. O Tyso era um mutante. Forte pra caralho. Ali no Reds era um empenso. O John Johnson foi. Valeu. Grande 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 grande. E ele colocou tudo lá! O pão para a cabeça e tudo está terminado! Eu espero que ele não tenha ouvido, porque foi um empurrão, amplo e abençoado. O Daniel... ... Presse! O Palakot está perdendo! É um jogo que vai se desistir! A coragem não foi pra ver. Ele vai parar a batalha! Não foi ultimador de 20 segundos! O Tyson vai para olhar no palácio que vai ser... ...a o Palakot estava a responder, e quem era o melhor entre os dois. O Alex fala que se ele acertasse, ele desmaiaria. Mas era difícil acertar. Entendi. Toma um descaro. Porque ele desmonta. Esquiva. Toma. Toma um descaro. Eles funcionam. Em qualquer lugar ele está em perigo. Puta que pariu. Dormiu. Está contando que o cara está dormindo. Oh, é isso que ele está chegando. É o final. E ele está ajudado por Mike Tyson. Ele não pode sair de baixo. Eu quero dizer, isso é um marco de um jogador. Quando você não pode sair de baixo. Oh, é isso que ele está indo. É isso que ele está indo. É só um ato. Um ato, ele não pode sair de baixo. Os dois estão se sentindo. Oito, nove, nove. É oito. É oito. Mike Tyson tem que voltar. Levantou, tá? Nossa. Levantou, tá inteiro. Tá inteiro, pô. Toma. Tá inteiro, pô, 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 pô. Levantou na hora, tá? E levantou de novo. Opa! Acabou. Caralho. E o centro é o overhand direitinho, aí você entrou. Você poderia colocar o clube Creed pra gente assistir. Tem no Prime Video? Esse Creed? A gente podia ver com sessões em grupo, hein? É o do Michael B. O que vocês acham? Oant landed inside. E o Spinks went down. O Spinks has ever been down in a professional fight. E he's down again and in serious trouble. A right hand right on the chin. O foda é que eu falhei, vai dividir bastante live pra ter sessões em grupo né, é só pra quem tem Prime, isso que fica, o pessoal vai ter que criar aquelas contas Prime aí gratuita pra assistir.